Aí vocês pedem, aqui nós faz. É basicamente assim que funciona esse canal aqui, né? O canal existe aqui por causa de vocês, então agora, graças a Deus aí, a gente tá conseguindo dar oportunidade pra artistas novos aí aparecerem no canal, vocês sempre pediram isso aqui. Eu elaborei alguns métodos de fazer com que vocês tragam seu trabalho aqui pro canal, porque tem muita gente que quer trazer o seu trampo pra cá. Então, vocês sabem, a gente tem o desafio lá no meu Instagram, você simplesmente vai lá no seu Instagram, você pega, abre o Instagram e vai na aba de Stories e marca. Você postando a sua música e me marcando e pedindo muita gente pra fazer isso, o que acontece, você pode ser notado e ter a sua música aqui no canal, tá ligado? Seu react, se você tiver números expressivos, até porque tem muita gente que pede, tá ligado? Então, se você não fez isso, você já pode fazer. Então, hoje a gente separou aqui a música que foi muito pedida, que é a música Elz Guri 2, com um monte de artistas aqui que me pediram pra falar, tá ligado? Pra reagir, na verdade, né? Então, vamos trazer esse vídeo pra vocês, primeiro link na descrição aqui, minha loja de sneakers, segundo link nada mais é do que a minha loja de iPhones, diretamente nos Estados Unidos, iPhones de vitrine, iPhones lacrados, tudo lá pra vocês. E terceiro link nada mais é do que o meu canal de vlog. Então, vem e vamos reagir a esse som aqui. O som Elz Guri já conta com algumas mil visualizações e bastante like, então provavelmente é um som muito bom, vamos escutar. BMW? BMW usada. Só na Skate Shop. E a hora? Vai aparecer um tchau. Caraca, da hora, hein? Mano, eu não sou o Jumba, mas fogo nos racistas. Assim tu vai morrer e eu não quero ser pessimista. Eu não sou o Lat, mas teu nome tá na lista. Mas depois eu anoto, porque agora eu vou pra pista. Eu sempre estou aqui. Da hora. Você não vai conseguir nos definir. É os guri. Juntos nas áreas, ela quer sempre vir aqui. Quero dinheiro, quero minha grana. Se deixar a fama, acabar com respeito. É os guri. Yeah, é os guri. Yeah, yeah. Se alguém comentou o que me viu, é mentira. Segunda e quinta. E tocado com a Paulinha, era pra ter sido só uns beijos. Mas ela mexeu, me envolveu daquele jeito. Quero plant, red leigo, quero em dobro. Tudo que... Parece aquele mano da tribo da periferia. Eu sou teu preto, teu gangster. Fala aqui no meu ouvido. Me xinga bastante, adoro esse teu jeito. Atrevida, adoro mais ainda. Quando você vem por cima. Vem, não para, minha bandida. Hoje a noite é nossa e tu é mei. E sete no game dos Reiterreia. Foda, já tinha dito notas lenta. Que ninguém me pare, o fim das áreas. CL, mas quebrana. Saca, se não saca pra... Desperdiçar as linha paz. Fumando cor, com o dobro da tua chance base. Nem tô querendo saber da lata. Nem vem, minha visão sempre além. Pra fazer as fitas ok. Sem compre, disparate, nada. Capitada, hein. First, 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 number one. Big back, foda. Da hora. Gostei disso, hein. First, 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 first. Number one, outra pessoa, cara. Caralho, eu gostei dessa produção musical, mano. Olha o seu parque. O bagulho ficou bom, mano. Da hora, da hora. Produção musical, MD Beats. Masterização, 808 look. Vamos falar pra vocês o que eu achei da música aí. E comentar, né. O que eu curti, eu não curti. Enfim, a música é os guri. Dois, bad, bad, não sei como pronuncia, desculpa. Allow, tutti, beer, FD Fido e Trulin. Produção do MD Beats. Parabéns pelo beat, tá. Eu gosto bastante de analisar o beat, que é uma das partes mais interessantes da música. Se o beat não for bom, automaticamente nada, o resto se encaixa. Então, isso tem que ser uma escolha muito importante. A mixagem e masterização também é bastante equilibrada. Então, é o que eu falo. Sempre senti uma uniformidade na música. Me senti muito bem escutando. Isso faz bem aos ouvidos. Automaticamente, você curte o som e quer escutar mais vezes. Mas, particularmente, achei bastante. Trap Su, né. E tudo mais. Acho que a música deveria ganhar muito mais visibilidade pela produção. E pelo quanto eles investiram nisso tudo. Espero que através do meu canal, os caras ganhem, tá ligado? E, mano, achei foda. Gostei pra caramba. Achei da hora o som. E acho que é um som que tem probabilidade de crescer bastante mesmo na música. E eu gostei demais. Mas, eu quero que vocês comentem aqui embaixo. O que vocês acharam desse som. Se você gostou, não gostou. Ah, Marcos, eu curti isso. Não curti essa parada, mano. É a opinião de vocês, tá ligado? Eu só quero que vocês comentem aqui embaixo. Qual que é a próxima música que eu devo trazer? React também, tá ligado? Não deixe de comentar aí. É muito importante. Então, já comenta aí. Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, você já tá ligado. As minhas redes sociais estão aqui embaixo. Tudo que você vai acompanhar, me seguir. Saber tudo que eu estou fazendo e trazendo aqui pro canal. É só me seguir nelas. Primeiro link na descrição é a minha loja de sneakers. Segundo link nada mais é do que minha loja de iPhones. iPhone de vitrine lá dos Estados Unidos. iPhone de lacrado, tudo lá pra você. E terceiro link nada mais é do que o meu canal de vlog. Então, é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo.